Eu sou vaqueiro apaixonado Eu sou matuto e só sei correr atrás de gado Só troco meu sertão pela cidade grande Só troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Só quero a vaqueirinha linda do meu lado Eu sou vaqueiro apaixonado Eu sou matuto e só sei correr atrás de gado Não troco meu sertão pela cidade grande Não troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Só quero a vaqueirinha linda do meu lado Sou vaqueiro, sou do mato Minha praia é meu sertão Me criei no meio do gado O meu terno é meu gibão Sou vaqueiro, sou do mato Minha praia é meu sertão Me criei no meio do gado O meu terno é meu gibão Ah, meu velho, vou chamar aqui o vaqueiro mais apaixonado do Brasil Laquim Moral Deixa comigo, gol, time de companhia Vamos ir pra vaqueiro Eu sou vaqueiro, apaixonado Eu sou matuto e só sei correr atrás de gado Não troco meu sertão pela cidade grande Não troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Só quero a vaqueirinha linda do meu lado Eu sou vaqueiro, apaixonado Eu sou matuto e só sei correr atrás de gado Não troco meu sertão pela cidade grande Não troco meu cavalo por carro importado Não dou minha vida simples por muito dinheiro Só quero a vaqueirinha linda do meu lado Sou vaqueiro, sou do mato Minha praia é o sertão Me criei no meio do gado O meu terno é meu gibão Sou vaqueiro, sou do mato Minha praia é o sertão Me criei no meio do gado O meu terno é meu gibão Sou vaqueiro, sou do mato Minha praia é meu sertão Me criei no meio do gado O meu terno é meu gibão Sou vaqueiro, sou do mato Minha praia é meu sertão Me criei no meio do gado O meu terno é meu gibão Mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom, mas é bom Refrastou, rei Tô chegando assim